É o goleiro de Planalto que vai colocar a bola em jogo novamente. Abner movimentou ali pelo meio, escorou. Melhor é para o Gabriel que já joga lá para o Jean do lado direito. É Barracão que pode ter o contra-ataque. Juninho, agora o Jean colocou ali para o garotinho Luiz Ernesto que voltou para o Jean. O Jean corre e falta. Parado o lance, falta a favor da equipe de Barracão. Então, Maicon Willian corre lá para o lado direito. Vai colocar essa bola chuveirada na área com toda certeza. Ele tem habilidade sobrando nas duas pernas e vai fazer a movimentação por ali. Tem o Maicon Willian que vai fazer essa movimentação dentro da área. Tem ali para pegar o rebote o Gabriel, mas dentro da área está o Luiz Ernesto. Juninho e também o Grandalhão Rafa vai autorizar o árbitro da partida para fazer a cobrança por ali. Está ali dando uma olhada. Vai fazer o seu posicionamento. Autorizou a bola para dentro da área. Sebe Barracão, abre o placar. Cobrança de falta. Maicon Willian levantou. Rafa, o Grandalhão escorou de cabeça. E abre a contagem aqui no estádio Jaco Amarã em Dionísio Serqueira. Agora, Sociedade Esportiva Barracão. Um, Planalto, zero. Lateral bola para a equipe da Sebe Barracão. Lá pelo lado direito, quem vai movimentar o esqueleto é o Jean. Movimentou, colocou um pouco mais na frente. Corte é da zaga do Planalto. Vem tentando jogar pelo meio. Já joga aqui pela direita. Gramado um tanto molhado. Já tem algumas polsas de água ali no meio. Juninho na marcação do garotinho Josemar. Ganhou o Josemar, mas agora o Rafa consegue consertar por ali. Já lança diretamente lá para o Maicon Willian, que coloca para o Croco. Ganhou na velocidade. Olha o Croco. Gol! Croco! Garotinho, camisa de número 18 nas costas. Amplia o placar para a Sociedade Esportiva Barracão. Agora, dois. Planalto, zero. E se manter esse resultado, temporariamente, Barracão. Ele assume a segunda posição com seis pontos. E passa a equipe de realeza, que tem cinco, não joga no dia de hoje, devido que foi cancelada a partida em Santo Antônio do Sudoeste. Barracão, Sociedade Esportiva 1, Planalto, zero. Passo importantíssimo da SEB para chegar na próxima fase do Campeonato Regional de Futebol Amador. É Planalto que vem tentando por ali cortar de anto, toca um pouco mais atrás, melhor ainda para Planalto. Vai sair jogando ali pela meia cancha, faz bem a proteção. Acionou o garotinho, camisa de número 15 nas costas, que vai jogando por ali. Esse aí é o José, tem a marcação do Edenilson, chegou o Edenilson, falta. Está apontando, falta a favor da equipe de Planalto. E deu cartão amarelo ainda para o garotinho Edenilson. Da equipe da SEB vai fazer a contagem da barreira ali. O árbitro da partida, reclamação de ambas as partes. O pessoal da SEB reclama dizendo que não foi falta, que o jogo é de contato. E aquela história toda, a equipe de Planalto reclama porque acha que o amarelo foi pouco. De Nilson, assim como o camisa de número 9, o José, já vem trocando elogios de boa parte do tempo já de jogo. E o pessoal de Planalto aí com toda a certeza estava querendo um outro cartão de outra cor para o garotinho De Nilson. Edilvano está lá arrumando a barreira, dizendo para cá, um pouquinho mais para cá, agora mais por ali, mais um. Está arrumando lá a barreira o garotinho Edilvano. O árbitro vai autorizar. Quem vai bater essa falta provavelmente é o garotinho camisa de número 10, o Dudu, que vai ser autorizado. Partiu o Dudu, bateu! De Planalto, Dudu, com a camisa de número 10, cobrando falta, colocou no canto do goleiro Divano, que caiu em câmara lenta e aceitou. Diminui Planalto, agora Sociedade Esportiva 2. Planalto, 1. 32 minutos de partida. Aqui no estádio, Jacó Maran, Dionísio Serqueira. Lateral foi cobrado para o Gabriel, não conseguiu domínio, pediu falta. O outro árbitro disse, siga na pelota, Juninho ganhou por ali, colocou na meia, que já foi lançado. Agora Michael Williams do lado esquerdo, invadiu a área, pode ser o terceiro. Gol! Laço! Aço! Aço! Ele, garotinho, camisa de número 11 nas costas. Michael Williams é o terceiro e, com toda certeza, pode sacramentar 33 minutos de partida. É muito pouco tempo para Planalto, quem sabe, buscar o empate. Mas é aquela história, o jogo é jogado, o lambaria pescado. Mas o importante é que Sociedade Esportiva Barracão vai vencendo, e vencendo bem a equipe de Planalto. E dando um passo importantíssimo para chegar às quartas de finais do Campeonato Regional de Futebol Amador do Sudoeste do Paraná. Tentativa de descer ainda, Barracão por lá. Impedido, não vale mais nada.